O Roblox resolveu fugir do hospital dentro do próprio Roblox, então se você já deixou like nesse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou assiste esse vídeo até o final que você vai estar me ajudando bastante, beleza? Se quiser também entra no grupo do Discord que lá você pode conseguir falar comigo, então a gente já pode ir pro vídeo. Então bora pro vídeo, vai! O Roblox ficou preso aqui no hospital do Roblox e quem quiser jogar esse mapa o nome tá na descrição, mas vamos lá que o Roblox tem que escapar deste hospital maluco. Então vamos começar lá Roblox, eu só vou te acompanhar Roblox, vamos ver aqui ó, tem um botão aqui, o que será? Hum, abriu, o que que ele tá falando aqui? Ah, o doutor ficou maluco, alguma coisa assim, bom, vamos lá, checkpoint e vamos começar a escapar aqui rapidamente, rápido, vamos lá, vamos lá, tá beleza, será que dá tempo de vai dar uma coca ou uma pepsis? Talvez não, não vai dar tempo né? A gente tem que escapar daqui logo, eita cara mano, o cara virou bloco de Lego, meu Deus do céu, tá, vamos tentar escapar daqui rapidamente, rápido, eita, é, sei lá o que, mano aqui é a sala de raio-x, olha aquele negócio ali galera, meu pai amado mano, meu pai amado, vamos escapar daqui, vamos escapar daqui sem brincadeira, sem brincadeira, vamos fugir daqui logo, rapidamente, rápido, ah não, eu esqueci, Eu esqueci, eu escorreguei no raio-x, não, você gosta de comprar o modo zumbi, não quero, ai meu Deus, eu tô indo no mesmo canto velho, na moral, na moral, na moral, na moral, não, não quero comprar um skateboard, mas tem que ir na ponta ó, na ponta velho, ai, 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 meu Deus do céu, eu tô vacilando demais, eu não, não cara, para de ficar me oferecendo, me oferecendo jackpack, aqui, tranquilo, aqui, ah, onde que a gente pode ir agora? Aqui no meio, beleza, aqui, ah, então a ponta, nossa cara, parece que é combinado, né, a ponta só é usada algumas vezes, óbvio que é combinado, né, é claro que é combinado, tá, vamos lá, vamos com calma, aqui, tranquilo, tá, 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 vamos ver aqui, ah, beleza, vamos avançando, vamos avançando, vamos avançando, tranquilo, tá, vamos seguindo aqui galerinha, vamos seguir aqui galerinha, tá, conseguimos chegar, aqui galera, vamos lá, vamos lá, seguindo, seguindo, vamos que vamos, com muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, vamos manter muita calma para a gente conseguir escapar deste hospital maluco, ah, o que é esse negócio rosa? Bom, mano, acho que é uma benzentacil, não sei, mas tá meio estranho essa coisa benzentacil, hein, eu acho que eu não acho isso, eu não tô achando isso galera, mas, tudo bem, né, vamos lá, seguindo em frente, bom, é, sei lá o que, nossa senhora, o que que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que cair lá embaixo? Meu Deus do céu, o que é isso? Eu me espatifei todo, nossa senhora, não, eu não quero comprar um pet gigante, meu Deus do céu, mano, eu me espatifei todo, nossa, e ainda tem que pegar o jackpoint lá embaixo, será que eu tenho que cair de cara no jackpoint? Nossa, nossa, cara, eu tenho que cair, tenho que testar a sorte, tá, 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 nossa, agora eu não me espatifei todo, o que é a lógica? Tá, é, você que sabe o que, esses gigantes ossos, alguma coisa assim, eu não sei, velho, eu acho que não é osso, não é, não, não, não é osso, não é osso, eu só tenho certeza que não é osso, mas meu inglês é very bad, vamos lá, vamos lá, com muita calma, nossa, olha essas texturas aí, que isso? Renomadas, né, renomadas, tá, vamos seguindo aqui, vamos subindo essas escadas, bora, Roblox, aperta o passo, tá, esse negócio aqui, amarelo, vai fazer a gente correr rápido, vamos lá, vamos lá, time, speedrun, bora, 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 meu Deus, quase que eu caio, meu pai, com muita calma nessa hora, muita calma nessa hora, muita calma nessa calma, vamos lá, vamos pulando, aqui, tranquilo, vai, 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 ui, vamos lá, com muita calma, nossa, acabou a velocidade, Boa, galera, vamos lá, acabou a velocidade, meu Deus, velho, na moral, na moral, tamo com muita, muita hora nessa calma, muita hora nessa calma, tá, entre no elevador pra voltar a superfície, tá, falta um pouco, eu acho, pra gente terminar, tá, vamos lá, galera, checkpoint, Nossa, eu tenho que cair lá embaixo de novo, calma aí, cara, por que que eu voltei pra superfície, então? Ah, não, tô voltando, meu Deus, eu tô voltando, nossa, eu tava voltando ali, ó, meu pai, velho, eu já tava achando estranho, por que que eu tinha voltado pra superfície e tava voltando de novo? Ah, meu Deus, é, peraí, é pra cá, né, é, eu tava voltando de novo, tá, vamos lá, com muita calma, é, sei lá o que, dead end, sei lá o que, o doctor, é, before snacked, eita, mano, será que eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, eu tenho que entrar, eu treinar na boca do cara, velho, o que é isso? Ah, vamos lá, galera, vamos com calma, é, a gente já tá aqui mesmo, né, o que que é um azar pra quem já tá todo, nossa senhora, me espatifei todo de novo, não, cara, tá, vamos com calma, agora vai, 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 nossa, não, por que que não foi, na moral, não, tá, velho, não, vamos com calma, vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, nossa, caí, agora caí certinho, vai, agora caí certinho, vai, agora caí certinho, Vamos com calma agora Será que eu não posso pisar nisso daqui? Nossa, quase que eu piso Ai, nossa, por que é tão difícil de subir? Calma Calma, meu Deus do céu Calma aí, vamos time Calma lá Nossa, muita calma nessa hora, muita calma nessa calma Eu vou desviar disso daqui, eu acho Provavelmente eu tenho que desviar disso daqui Caraca, o coração do cara já tá aqui, velho Como assim? Que lógica de corpo é esse? Eu tenho quase certeza Calma aí, velho, como assim? Como é que o coração tá aqui? Cadê o resto do corpo do cara, velho? Como é que o coração tá aqui? Meu pai amado Meu pai amado, meu Deus do céu Calma aí, vamos lá Aqui, vamos com calma, com calma, com calma, com calma Com calma, partiu Boa, conseguimos, chegamos aqui Bora lá Aqui, na moral Vamos Ui, ui, ui Opa, beleza Tá, é... Sei lá o que, oxe, mano, onde que eu tô? Ah, aqui eu tenho que achar o verdadeiro Hum... Será, mano? Será? Será que é esse daqui? Vamos usar aquele rask, né? Aquele rask que a gente só, a gente conhece Rask é feio, por isso que a gente tá usando Quer dizer, quer dizer, não faz sentido Acho que é esse daqui, ó É esse daqui, né? É esse daqui Cara, acho que eu peguei, hein? É esse daqui, ó Ah, não Errei, é o do meio Não É o da ponta de novo Aê Então não saquei, não Acho que agora é o do meio Quem não foi nenhuma do meio Eu, da ponta? É esse daqui Tá, vamos lá Aqui Conseguimos Passamos Bora, agora escapando Ah, ei O que que aconteceu aqui, velho? Meu Deus O meio é falho O meio é falho Bora, bora, bora 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 Calma Com calma Escapamos Boa, não quero comprar Quero comprar Nossa, tem mais de 21 stages, velho 19, vai Vamos subir aqui, ó Nossa, nossa, nossa Sobe, 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 Roblox Sobe, Roblox Sobe, 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 Roblox Sobe, meu Deus do céu, cara Corre Corre daí, Roblox Corre, bora Escapa Vamos lá Não desiste agora Falta pouco Nossa, falta muito Caraca, de novo o coração do cara? Que isso? O cara tem dois corações Eu, pai amado Meu Deus Vamos lá, vamos lá Não, eu caí tudo Ah, não, pera aí, cara Eu vou fazer um corte De eu subir isso aqui e tudo Eu já volto aí, galera Galera, por algum motivo A animação que eu tava usando Eu tava dando incompatibilidade Então, algumas animações Com certeza Eu não vou conseguir subir Eu tava caindo toda hora Então, se você não tiver conseguindo subir Faz o seguinte, velho Coloca a animação padrão Que tá funcionando, tá? Ai, meu Deus Morri, velho Ah, tá bom Que volta a animação Que eu tava usando Tá, vamos lá Ai, ai, ai Passa dor Ah, não Por que que eu fui voltar? Ah, não Meu Deus Tá, vamos lá Calma aí Opa Calma aí Opa Calma aí Vai passar por baixo Boa, Roblox Tamo junto Ai, ai, ai Meu Deus Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Beleza Passa por aqui Opa Meu Deus Calma aí Calma aí Conseguimos Uma boa Pera aí Pra sair daqui? Não, é pra continuar Ai, ai Vamos lá, galera Vamos lá, time Vamos lá Determinados Como sempre Conseguir concluir O nosso objetivo Bora 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 Tá, calma aí Opa Por aqui É por aqui Aqui Pegou Aqui Pingou Vamos, 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 vamos Acho que dá pra ir daqui direto, hein Dá não Dá não, não chega não Tá, calma aí Bora Chegamos 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 Aqui Cheguei direto Agora é só subir de novo Hum, não sei se vai dar incompatibilidade, hein É, provavelmente vai, ó Hum, não vai subir Hum, não vai subir Nossa, não vai subir Que aí Ah não, animação bugada Não, não, Roblox Por que você faz isso comigo toda hora Calma aí Eu consegui pegar aqui Não sei, calma aí Vou tentar, calma aí Pera aí, pera aí Calma aí, eu já volto O problema aqui não é nem a animação de pular Quer dizer, o problema aqui é a animação de pular Então eu recomendo vocês tirar a animação de pular Mas a animação de subir a escala tá tranquila, tá Mas eu também tirei ela pra evitar mais problemas E conseguimos escapar do hospital maluco Cheio de problemas, né Pequenos problemas Muitos problemas no caso Problemas de animação Problemas de tudo Mas conseguimos escapar, meus amigos Conseguimos escapar de bastante coisa Nossa senhora, esse meu super pulo Que isso Vamos pegar aqui o azul O azul, ele representa a vitória, né Mas a gente conseguiu escapar bastante, mano Aqui do hospital É incrível, mano É incrível, mano Na moral, a gente conseguiu fazer um escape muito da hora Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano Muito obrigado por ter assistido até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui Eau!